Falar de EV é uma alegria enorme, porque foi um fabricante de carros de corrida, que eu acompanhava o Herculano, que é o HE do EV, fabricando os carros. Eu estava fazendo faculdade de engenharia, muitas vezes saia do autódromo de Jacarepaguá, ia para 800 metros depois, em Curicica, e ficava vendo ele fazer os chassis tubulares de Fórmula V, Fórmula Super V, que eu já estava fazendo, fazendo o chassi dos EV P6, já era o P6, esse aqui é o P5, ele rebitando, fazendo um capricho danado, ele e o Antônio, que hoje está em São Paulo, o Herculano já é falecido. E é um carro, é a marca de carro mais vitoriosa que tem, um carro de corrida, um carro protótipo, que é esse tipo de carro, mais vitoriosa que tem no Brasil. É um carro que foi tetracampeão, não é isso? O tetracampeão de divisão 4, o Maurício Chulain, que correu com esse carro, correu com o P6, que foi o melhor carro que ele construiu, e esse carro foi um carro que nasceu a partir de um carro de Fórmula V, aberto pelo Ricardo Ascar, que foi o primeiro patinho feio que foi feito, depois foi feito um segundo patinho feio, aí depois foi feito o EVP3, o EVP4, esse é o EVP5 e para o último o EVP6, que na realidade é um EVP5 melhorado na suspensão dianteira, com uma carroceria idêntica do Chevron B17, B19, B21, que era só uma evolução, e que sempre usou a motorização de Volkswagen a 2 litros. Foi uma coisa muito legal. Júlia, dá uma ajuda aí. Bom, complementando o que o Kaique está dizendo, é o seguinte, esse foi um dos carros que começaram a dar ênfase à famosa divisão 4 brasileira. Foi feito em 1972, o Kaique já adiantou isso, foi um carro campeão brasileiro, foram feitos sete chassis desses daqui, sete carros, sete unidades, esse é a sétima construída, num carro como esse, Maurício Chulam, como já disse o Kaique, foi campeão brasileiro de 1972. Ele é uma particularidade que, por exemplo, ele vem da experiência, tanto o Herculano Ferreirinha como o irmão dele, o Antônio Ferreirinha, que trouxeram da Europa, tanto tendo trabalhado na Lola, tendo trabalhado na Chevron, e trouxeram essa experiência para o Brasil. É um carro que, por exemplo, o chassi dele é um chassi tubular, semi-monocoque, e, por exemplo, usa uma suspensão dianteira Volkswagen, que era padrão na época, que era a alternativa mais barata e mais acessível naquela época, o motor Volkswagen entre-eixos, variando de 1.600 até 2 litros, ou 2.000 cc. E é um carro que simplesmente é histórico, é um carro que fez história na chamada classe A, que era a classe de acesso, que até voltou 2 litros. E hoje nós estamos aqui em Vapor, né? Tendo oportunidade de testar esse carro. Eu acho que é uma coisa que todos nós, todos os entusiascos da nossa geração, teriam imensa vontade. A gente é muito agradecido ao Museu do Turismo Brasileiro, especialmente a figura do Paulo Trevisan, por ter dado essa oportunidade para a gente de vir aqui e andar nesse carro. Foi uma coisa, realmente, o Joaquim já falou, andar nesse carro, um carro que eu vi correr nos anos 70. É um prazer que só quem viu correr, viu esse carro andar, disputar com carros até maiores que ele, por esse sentar, é uma alegria imensa e é um agradecimento que não dá para deixar de fazer todo dia ao Trevisan, por nos convidar, nos trazer e nos deixar andar no carro. Sem medo de que a gente, sem medo de que a gente não é piloto, nós nunca fomos pilotos, que a gente possa brincar um pouquinho. Não, não.